Seu abraço a ti, vindo Oye mi, grá, rai, jivo Era nem fã, nem saca, ué Oye mi, ô, unu, unu, guau, iamie, mami Seu abraço a ti, vindo Oye mi, grá, rai, jivo Seu abraço a ti, vindo Oye mi, grá, rai, jivo E eu fgo Oye mi, grá, rai, vindo Seu abraço a ti, vindo Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.